Galera, eu tô com uma situação aqui que é preocupante, certo? É muito preocupante. É um aviso aí pra você aí que tem HD externo, mecânico, entendeu? Fica ligado porque isso aqui me deixou pensativo e reflexivo aí na comunidade do hardware. Eu tô com um comentário aqui, galera. Até li ele live ontem. Então bora pro que interessa. Aproveita pra dizer que adquiri essa placa, que no caso é RX6750 E decidi testar a Lonewake 2 num HD externo de 4 TB, 4 TB. O HD morreu. Se você for testar esse jogo, pense bem. Se for usar num HD mecânico, sério, tô boladão, man. Tinha uns 3 TB de jogo nele. A sua visão. Se você for testar, galera, a Lonewake no HD mecânico, pense bem. Principalmente se for um HD externo, tá? Principalmente se for um HD externo. E nós tivemos aqui também, galera, uma outra pessoa aqui, ó. Um usuário diferente aqui, certo? Aqui do YouTube. Que comentou, ó. Tive um problema igual ao seu. Hoje só uso SSD externo. Brincadeiras à parte aqui, galera. Eu tava tentando entender Esse... Esses dois comentários. Sério que ainda tem gente que instala jogo Em HD externo? Parei pra pensar nisso. Nesses anos todos De... Que eu tô no mundo dos PC Eu já vi pessoas Instalando Jogos Né? No HD normal No HD que tá instalado no SATA ali no PC E usando um HD externo pra backup Tinha um amigo meu que tinha 3 HD de 3 TB, né? Com aquelas cases grandonas E ele... Salvava Fazer backup dos jogos ali Mas não jogava através dele Porque a taxa de transferência de uma USB É muito menor do que você, né? Tá ligando diretamente na porta SATA Então pode causar mais lentidão Pode causar engasgos no jogo Por causa dessa taxa de transferência, né? Na porta USB Mesmo se for 3.0, 3.1 ali Não vai ser igual a velocidade de um SATA De um NVMe Então eu achei bem interessante esse comentário Porque o cara falou que o HD dele morreu, né? Estragou E outra pessoa também Comentou Que o HD Também... Ó, tive um problema igual o seu Hoje só uso SSD externo Como assim? Galera, sinceramente Tipo Nos consoles, né? No Xbox Se não me engano É o Xbox Series S Eu não sei se o Play 4 faz isso também Que eu não tô nem pra Play 4 Até bati a mão no microfone aqui O Play 4 Com o Playstation console Que eu não ligo Então eu não sei como é que funciona aqui É... No Xbox, se não me engano Tem como botar um cabo, né? Tipo Você botar um HD externo No cabo USB ali E tá jogando jogos por ele Mas no PC, galera Não é recomendado fazer isso Porque você perde muito Por causa da taxa de transferência Ele é muito Absurdo Ainda mais um jogo pesado Se fosse um joguinho mais leve Sei lá Vai ter se tem um GTA San Andreas É mais levinho ali Um Age of Empires Alguns outros jogos mais Mas é mais um jogo pesado Na minha opinião, tá, galera? Não é interessante fazer isso Eu não recomendo ninguém fazer isso, não É melhor pegar o... Um HD externo ali E espetar no PC Porque pra quem não sabe A maioria dos HD externos Que nós temos hoje Eles têm um... Um HD mesmo ali dentro ali Que costuma ser de notebook Dependendo do tamanho Se for maior Que costuma ser aqueles HD HD grande mesmo Que os HD mecânicos De 3.5mm, se eu não me engano Acho que é isso que fala, né? Então, não é legal Certo Então, galera Na hora de fazer isso daí O cara já passou a visão dele também Que o dele estragou E o outro também comentou Que acabou estragando Ele só tá usando o SSD O SSD externo Até com o SSD externo Por ele ser mais rápido Poderia, né? Ser interessante pra jogos ali, né? Em teoria Eu acho que na prática Eu acho que não sairia muito bem Se alguém faz uso dessa tecnologia E puder comentar Eu agradeço muito Mesmo Eu fiquei pensativo Quando eu vi esse comentário Na live Eu mostrei pra galera E... É isso aí, galera Tamo junto Um vídeozinho aqui mais Pra dar uma descontraída Pra trocar uma ideia Fique com Deus Forte abraço Tamo junto Não esquece do like Que me ajuda demais Fique com Deus Fui, até mais Valeu!